Fala amigos Orquidófilos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Orquídeas em Ação. Nós vamos falar desta menina aqui, a Ceologene Fimbriatum, ou a Ovalis. O que que essa planta é pra você, né? Então a gente vai realmente conversar um pouquinho sobre isso. Eu vejo muita gente aí na internet, quando posta essa planta aqui, não, isso é Fimbriatum, aí o cara publicou como Ovalis. Aí o cara que coloca como Ovalis já, não, porque isso é Fimbriatum, não, porque isso é Ovalis. E pra acabar um pouquinho com essa discussão, eu vou colocar apenas um ponto de vista diferente talvez daquilo que vocês estão mais acostumados a ver justamente nessas redes sociais. Primeiro é importante dizer que essa planta é uma planta asiática, ela vegeta lá em Nepal, Vietnã, China, Índia. Ela é uma planta que vegeta nesses países asiáticos. Tudo se resume da seguinte forma. Essa planta foi achada, foi encontrada, um botânico foi lá, colocou ela num herbário. Então lá no herbário ele colocou planta bifolhada, com pseudobubus alongados, rastejantes, aquela coisa toda que a gente sabe, né, que é o papel do botânico quando descobre uma planta como essa. Ele também pega flor e também vai esmiossar toda ela. Então pétala, sépala, essa sépala fimbriata, com coloração assim, com pigmentação assada, essa coisa bem profundamente técnica que o botânico faz ao descobrir uma nova espécie nas matas. Bom, quando ela foi descoberta foi isso, só que depois vem a nomenclatura. E quem normalmente dá os nomes a essas plantas são os taxonomistas. E chegou-se à conclusão do seguinte, essa planta foi encontrada vegetando tanto em condições rochosas, né, como se fosse uma planta rupícola, e também em árvores, né, em condições de troncos, sugerindo ser epífita. E essas plantas, elas tinham variação de tamanho. Às vezes ela era mais alongada, às vezes ela tinha um pseudobulbo um pouco menor, florações um pouco menores e também florações um pouco maiores. O que sugeriu que inicialmente esses taxonomistas classificassem essa planta com duas espécies. Então uma, essa sendo mais alongada, com flores maiores, como a ovalis. Mas aquela que era com um pouquinho menor de tamanho é a Fimbriato, né, porque ela também traz uma flor um pouquinho menor. Eu quero dar um exemplo pra vocês, bem simples, pra vocês compreenderem mais ou menos o que alguns taxonomistas pensam e que eu penso igual. Então aqui eu tenho essa Carla Porto, tá, que tá abrindo aqui agora, uma Catlea Percivaliana Carla Porto, uma primeira floração depois de um corte. Então ela não é uma floração das melhores ainda. Ela tá pequenininha, ela é pequenininha mesmo, mas ela chega até a dar um pouquinho maior do que o que vocês estão vendo aqui. Só que nós sabemos também que existem Percivalianas maiores do que essa Percivaliana que eu tô apresentando, tá. Então, por exemplo, a Tiago mesmo já apresenta uma floração um pouco maior desta do que esta Carla Porto, né. Assim como outras espécies de Percivalianas também apresentam tamanho maior. A gente poderia falar também, por exemplo, de Labiatas, né. A gente sabe muito bem, por exemplo, a Guerreiro, a Rubra Guerreiro, que é uma florzinha pequenininha. E nós temos, hoje em dia, né, Labiatas com flores absurdamente enormes. E isso não sugere que essas plantas sejam uma outra espécie. Apenas uma variação da espécie. É mais ou menos o que os taxonomistas entenderam dessas duas plantas. Entendeu que houve uma variação da espécie. Então, eles não consideram, muitos, né, não consideram que essa planta seja uma ovalis e a outra fimbriato. Eles entendem que tudo é fimbriato e essas que dão de tamanho menor, com florações menores, apenas uma variação da fimbriato. Bom, assim como alguns taxonomistas pensam dessa forma, outros não. E acham mesmo se tratar de duas espécies e tal. Encontram alguns aspectos que fazem com que haja uma separação dessa planta com a fimbriato e ovalis. Eles veem algumas diferenciações mais técnicas que não cabe a gente ficar discutindo isso. Isso é uma coisa que o cara vê lá e tal. O que cabe a gente discutir e tentar buscar entender é que o que mais faz sentido. E pra mim o que mais faz sentido, sem entrar nas questões botânicas, no que pode ser menor, maior, uma vez que a planta tem aspectos similares completamente notáveis uma com a outra, se são similares elas poderiam sim se tratar de uma variação. É o que faz sentido pra mim. E por isso que essa planta talvez pudesse ser chamada de realmente aciologene fimbriato e não ovalis. Ou ovalis e não fibriato. Aí seria só uma discussão de realmente entender qual faria mais sentido, qual foi a primeira classificação, principalmente, que eu acho que inclusive foi a fimbriato, que foi o primeiro nome que foi recebido quando o taxonomista apresentou, nomeou essa planta. Então pra mim é fimbriato, tudo fimbriato e só havendo variação. O que você acha? O que pra você é, amigo orquidófilo, inclusive você mais antigo da orquidofilia, se puder ainda esclarecer de forma ainda melhor isso pra gente, tá? Então eu trouxe toda essa informação baseada no que eu pude ver em Herbar, que inclusive eu tô mostrando pra você alguma das imagens, né, que eu captei da internet, justamente de uma flora lá na China, que fez, né, que faz sempre toda essa, traz essa informação, onde você vai ter aí plantas ovaladas que crescem de forma enlongadas. Então essa coisa técnica, né, de florações, côncavas, etc, etc, essa coisa bem profundamente técnica, que pra nós, assim, não tem muito valor, porque a gente quer mesmo é cultivar, e por falar em cultivo, eu vou falar pra você como que eu consegui fazer essa planta chegar, e quanto tempo, né, demorou pra ela chegar nesse ponto com essa floração que você tá vendo no vídeo. Falar da floração dela, ela tá começando a florescer agora, né, no meu orquidário aqui em abril. Normalmente a gente vê aqui no Brasil, essa planta florescer entre abril, maio e junho, sempre no período mais frio do ano. Não é diferente lá na China, apesar de lá a gente ver a floração, o pico da floração dessa planta correr mesmo em agosto e setembro. Então nós temos o pico da floração lá no habitat dela, que é um pouquinho diferente da nossa estação. E o que isso mostra é que essa planta se adaptou bem ao nosso clima. Contudo, há essas divergências. Ela se adaptou, mas ela também floresce em condições diferentes do que florescia no seu habitat. Isso não é diferente com o Catletriane, que também tem florações que lá no seu habitat é uma e aqui no Brasil é outra, acontece com Ludimaniana. Então picos de floração em alguns habitats acontecem em estações bem diferentes, né, do que acontece aqui no Brasil. Mas essa daqui floresce normalmente entre abril, maio e junho. Veja que o esquema que eu coloquei aqui, eu vou levar pra vocês poderem ver um pouquinho mais de perto, eu quero que vocês vejam que ela está num tronco, né, então eu vou girar aqui rapidamente pra que vocês possam ver que essa planta está com um vaso onde tinha um substrato aqui embaixo, tá bom? Só que eu não coloquei ela aqui num substrato, eu coloquei um tronco apenas e esse vaso está servindo só pra segurar esse tronco aqui que vocês estão vendo. Porque a planta gosta mesmo de crescer dessa forma. Então veja que ela se deu muito bem nesse tipo de cultivo e nesse caso você não está tendo aí resultados com a sua planta, o meu conselho com essa daqui é que justamente você faça esse tipo de situação que vocês estão vendo aqui, né, elas vão muito bem tronquinhos, se agarram muito bem, mas gostam principalmente de crescerem assim, ó, com as raízes bem soltas, tá? Então elas crescem mesmo assim com as raízes livres, soltas. E a questão da iluminação pra essa planta, deixa eu ajeitá-la aqui pra poder conversar com vocês, a questão da iluminação dela, há uma variação grande também. Eu já vi essa planta florescendo em condições de um pouco mais de luz e em condições de um pouco menos de luz. Aqui no meu cultivo ela está numa condição de 50%, tá? Vocês estão vendo essa floração aqui e ela acontece com 50% aqui no meu orquidário. Até com 70% é legalzão pra ela, tá? Então se você tem um pouco menos luz, ela tende também a florescer bem. É uma planta que gosta de clima que vai desde quente a frio, também se dá bem nessas condições, tá? Então se adapta muito bem, tanto a climas mais quentes como mais frios também. Lógico que nos mais frios a gente tem que ter cuidado, né, principalmente com geadas e etc. Mas aceita bem essa condição climática. Outra característica bem interessante, quando o cultivo tá bem bacana, ela tende a crescer rápido, né? Essa planta está comigo há 7 anos. Então ela tá com, eu não sei dizer pra vocês quantos pseudobubos aqui, talvez 60, talvez mais que isso. Mas elas crescem rápido, elas entorceram rápido, porque toda nova brotação dela normalmente vem com 1 de 2 a 3 pseudobubos. Cada frente que ela faz, ela bifurca bastante, ela acaba trazendo 2 ou 3 frentes. Então com isso ela acaba sendo uma planta que se desenvolve mais rápido do que catleias, do que esse outro grupo, né? Esses outros gêneros de plantas, até mesmo dentro do gênero de ceológina, algumas ceológinas são bem mais lentas do que ela. Então ela também tem essa característica de entorcerar mais rápido, de se desenvolver mais rápido. E não que seja mais rápido, que ela cresça mais rápido, é que quando ela vai se desenvolver, ela faz emissão de mais pseudobubos do que algumas espécies do mesmo gênero. E por fim, né? Falar que as regras que eu faço pra essa planta aqui é de 3 a 4 vezes na semana, é como eu molho ela nesse sistema aqui. No período mais frio, costumo molhar 2 vezes na semana, chega a ser o suficiente pra ela, tá? Ela tem raízes fininhas, procure mesmo não fazer utilização de substratos pra essa planta, porque ela não gosta muito e você percebe aqui, né? De forma bem clara, que ela gosta de realmente caminhar. Não é o tipo de planta que a gente coloca dentro do vaso e ela fica comportada lá. Então ela cresce de forma mais espalhafatosa, ela vai crescendo, ela quer realmente crescer dessa forma, dessa liberdade pra essa planta. E talvez uma das formas de você dar essa liberdade é entregar esse mesmo cultivo que eu apresentei pra vocês, tá? E por fim, a adubação. Aqui eu queria falar um pouquinho pra vocês, porque vocês sabem que eu faço uso de rimitsu e de muitos outros adubos. O que vocês acham que mais funciona aqui? Acho legal falar dessa informação pra você, principalmente usando essa planta como exemplo, porque não são todas as plantas que nós conseguimos fazer utilização de adubos orgânicos. Que não só como rimitsu, às vezes você faz uma utilização de um bokashi ou do seu próprio bokashi, da sua própria receita. Mas esse bokashi, o rimitsu, nessa situação aqui, ele não faria sentido algum, porque eu não tenho condições de colocar nessa planta aqui, né? Onde eu colocaria o orgânico? Ah não, coloca lá embaixo que ela absorve. Não gente, ela não absorve. Ela cresce aqui, ela tá raiz pra todos os lados, ela tá entorcerando pra todo lado. Por mais que ela consiga absorver, vai ser pouco e não vai ser o suficiente, talvez, pra alimentar ela. Mesmo que ela tenha uma necessidade pequena, será muito pouco que ela vai conseguir absorver dessa adubação, se você insistir em fazer orgânica pra essa planta. Então, nessa condição aqui, a gente usa adubos inorgânicos. Ou seja, nós vamos usar os folhares, aqueles líquidos, que vão realmente entrar nas raízes da planta. Esses são os adubos que eu mais recomendo, porque a absorção da planta é muito, muito, muito melhor, ela absorve isso muito mais rápido e aqui, nesse caso, é a única solução que você tem pra que essa planta se nutra verdadeiramente, né? Uma vez que você não tem um, ela não está sobre uma condição de substrato. E existem muitas plantas que crescem assim. E, portanto, é por isso que você deve ter os adubos certos, né? Aquele adubo que é orgânico pra uma determinada planta, pra, talvez, pra 60% do seu caso, aí no meu aqui, acho que 80% das plantas que estão aqui no meu orquidário hoje, elas estão no Himitsu. Mas, essas plantas aqui, assim como o Vandas e algumas outras espécies e gêneros, só vão ter condições de entregar adubação se for inorgânica, né? Que seria essa adubação química e que é a mais rápida e eficiente pra planta poder absorver. E você, tem passado por dificuldade pra cultivar essa planta aqui? Olha, eu acho que esse vídeo ficou bem explicado pra que você tenha agora um cultivo um pouco melhor, né? Tirando as conclusões do que você viu aqui. Eu vou, inclusive, voltar ela pro lugar pra encerrar o vídeo, aonde realmente essa planta, ela fica aqui no meu cultivo. Veja, inclusive, aí câmera, se você consegue filmar, se tá pegando, né? Se estiver pegando, tudo bem. É só pra mostrar pro povo, pro povo, onde eu coloco essa planta aqui no meu orquidário. Ela fica aqui, ela fica bem pertinho de mim e acho que vocês já viram ela aqui diversas vezes nessa condição aqui, tá? Então, só mostrando pra vocês terem uma ideia também. Essa posição aqui é uma altura mediana do meu orquidário, aonde eu tenho uma tela de sombreamento de 50% e ela tá aqui na altura mediana do orquidário. Entregando pra ela esse 50% que essa planta, nesse caso, floresceu bem comigo aqui, tá bom? Espero ter te ajudado. Se te ajudou, deixa aquele like. A gente tem um encontro no próximo vídeo. que eu espero por cada um de vocês. Um super beijo e até lá. Tchau!